Bom dia, bom dia, a gente tá acertando aqui o programa, tá tudo certinho, tá tudo tranquilo. Bom dia! Hoje é sexta-feira que fala, né? Hoje é sexta-feira, dia 9 de março de 2018. Bem, na hora já está no ar o programa de hoje. É uma aula de simpatia. Sabe por quê? Vamos contar a história de vida de um homem... Eu acho que esse camarada, eu conheço esse camarada. Ele é o mais simpático da região. Não vai perder pra ninguém. Pode ter certeza que não vai perder pra ninguém. Você já ouviu falar no Mané Simpatia de Birigui? Ainda não? Muita gente já, né? Então você vai conhecê-lo hoje. Mané é um ser humano incrível, gente. É um empresário que conquistou clientes e funcionários do seu bar pela forma que costuma tratar as pessoas. Sempre com um sorriso largo no rosto. Mané é um cara querido, querido por muita gente, inclusive por toda a nossa equipe aqui do Bem na Hora. Nós preparamos uma reportagem para lá de simpática. O Flávio Zani, esse danado, sabe o que ele fez? Ele que foi lá pra fazer a matéria. Essa matéria que tinha que fazer seria eu. É, porque já estava ali pra comer aquele cardápio maravilhoso que o Mané tem. Mas o Flávio Zani que foi lá. Aí bateu um papo descontraído com o Mané, provou um dos principais pratos do seu restaurante. E daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos conversar também com uma especialista que vai nos falar sobre a importância da simpatia nos nossos relacionamentos. Isso mesmo. Você vai ficar surpreso com o dado que ela vai contar pra gente. Tem um negócio aí que eu tô até agora a pasmo. Será que tudo isso é verdade, gente? Então participe do programa e manda sua mensagem para as nossas redes sociais facebook.com.br SBT interior SP ou pelo nosso WhatsApp 18 9 97 30 74 93 Mas ontem eu conheci dois amiguinhos maravilhosos que eu quero aqui dar um abraço. Eu estava com o meu amigo Rafael Ferreira, lá do New York Tower e a gente estava lá conversando com o Leandro. De repente, dois garotos. O Caléu e o Igor. Olha o Caléu aí. Caléu e Igor. Eles são... Como é que chama o Coco aí? Coco Bike. Coco Bike, é isso? Coco Bike. Muito lindo, rapaz. Esses dois meninos. Aí aproveitei pra tirar uma foto dos meninos aí. Muito legal. Ô Caléu, um abraço pra você. Um abraço pro Igor. Pra toda essa rapaziada aí simpática, viu? Vocês são maravilhosos. Que bom. Falar em coisa linda. Duas pessoas maravilhosas aqui. Pra mim dar um alôzinho. Pra Simone e pra Manu, né? Simone e a Manu estão vendo o nosso programa. A mamãe, dona Cida de Sossimbra. Tá vendo o programa também. Simone e a irmã da Renata, tá aqui com a gente. Que coisa boa, né? Ótimo. Muito obrigado por vocês estarem aqui vendo o nosso programa. O programa ao vivo é assim, né? A gente fica sempre feliz da vida em receber as pessoas. Bom, o que mais que eu vou falar aqui? Ah, que história gostosa. A gente sempre gosta de falar de pessoas que fazem o bem. E nunca é tarde pra gente realizar nossos sonhos. Fazer o bem é promover uma mudança na nossa ou na vida dos outros. Agora eu vou te falar de uma italiana de 93 anos, dona Irma, que nos prova que nunca é tarde pra sonhar. 93 anos, hein? E no final do mês passado, ela embarcou para uma aventura na África que surpreendeu muita gente. Ela foi lá pra Quênia trabalhar como voluntária durante três semanas em um orfanato. Olha só, 93 anos, que coisa mais linda. Quem contou essa experiência que a dona Irma está vivendo foi a neta Elisa Coutro. Em poucos dias a notícia viralizou na internet. Uma de suas filhas a acompanhou nessa aventura. Mas isso não tira o mérito desta senhora atravessar o mundo pra ser voluntária. O trabalho voluntário realmente é fantástico. Ronan, aplausos, Ronan. Pode aplaudir, rapaz. Coisa linda, que coisa boa, dona Irma. A senhora é um amor, viu? Como eu digo sempre, a senhora é de beijar e de guardar. Ô, Dodô, vamos lá. Vem aqui comigo. Alô, São José do Rio Preto. Chegou a vez do SBT Interior agitar a Zona Norte. É amanhã. Amanhã, imagina um evento que envolve saúde, beleza, entretenimento. O Circuito Verão 2018. Vai ter corte de cabelos, dermatologistas, nutricionistas, aferição de pressão, oficina de turbantes e cabelos afro. Breaking, DJs, gincanas e pintura facial para criançada. Vamos comemorar o Dia das Mulheres com uma carreta da mamografia. Mulheres de peito do governo do estado de São Paulo, fazendo exames pra mulherada de graça. Ninguém paga nada. É o Circuito Verão SBT Interior 2018, etapa Rio Preto, fazendo você começar o ano de bem com a vida. Será um evento, entanto. Quero ver você lá, toda a sua família. Eu vou estar lá, viu? Nesse sábado, dia 10 de março, no ginásio Pinheirinho, na Zona Norte, do meio-dia às seis da tarde. Ah, e aí ainda tem um podcast show da Paula Matos. Fica um pedacinho da Paula Matos aí. Olha que coisa linda, Paula Matos cantando. Muito lindo, né? Eu espero vocês. A realização do SBT Interior, essa música, sorte a nossa, do nosso querido Fernandinho, que já se foi, meu querido Fernando Padone, fazia dupla com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá aí, fazendo cada dia músicas melhores do que já fez. Quer dizer, o cara, camarada que tem uma fantástica como um grande compositor. O Luiz Henrique. O Fernando já foi pro andar de cima, a gente fica triste porque era uma pessoa maravilhosa. Bom, vamos pra nossa matéria aqui hoje. Vamos lá, pro bem na hora. Existe uma pessoa aqui na nossa região que é uma referência de otimismo, perseverança e de simpatia. Ele é tão gente boa que a simpatia virou até apelido. Eu tô falando de quem? Do Mané Simpatia? O Mané tem uma história de vida muito interessante, gente. E que serve de exemplo pra todos nós. E quem vai contar parte da vida dele é o repórter Flávio Zane. Vamos lá, Flavinho. Pra quem tem um estabelecimento comercial, como um restaurante, deixar o cliente satisfeito é fundamental. A gente sempre gosta de ser tratado com muita atenção, entendeu? Você chegar num estabelecimento e ser bem atendido. E tão importante quanto agradar o cliente é ter uma equipe de trabalho engajada e que ajude a empresa a ser um sucesso. Como é que é a sua relação com o seu patrão? É muito boa, viu? Realmente é muito boa mesmo. Eu já tô aqui há 25 anos e se não, eu não estaria aqui, né? Fosse um bom patrão. Pois é, e existe um segredo para deixar o cliente feliz e o funcionário também. Aliás, não é segredo nenhum, não. Deveria ser obrigação de quem tem um estabelecimento comercial como uma lanchonete. Só que num universo de tanta gente carrancuda, quem trata todo mundo com simpatia acaba ganhando a preferência. E ó, de simpatia, ele entende tudo. É ou não é? É, graças a Deus meus funcionários são muito bacana comigo. Me tratam eu muito bem, sabe? Veste a minha camisa. Como já deu para perceber, o Mané esbanja simpatia por onde passa. Por levar a vida de uma forma tão otimista, ele contagia os funcionários da lanchonete e os clientes. Fica até difícil fazer uma entrevista com ele. Sou apaixonado pelo Bandeirante, hein? Bandeirante? Ah, o Bandeirante. Oi, simpatia, tudo bom? Eu acompanho o Bandeirante onde foi. Oi, simpatia, tudo bom? Eu acompanho o Bandeirante há muitos anos, né? Quem vê o Mané simpatia aos 70 anos trabalhando na lanchonete que existe há mais de três décadas, não imagina que ele já teve várias profissões na vida, de engraxate até lavador de carros em um posto de combustíveis em São Paulo. Eu não tinha onde morar, aí eu dormia dentro dos carros, dormi três meses dentro dos carros lá, até arrumar um dinheiro para pagar uma pensão. Mas eram os carros que você ia lavar no dia seguinte, eles estavam sujos. É, os carros, é, os carros que dormiam lá no poço, lá que eles deixavam para lavar, e eu falava assim, hoje eu estou garantido. Como é que você fazia para combater o frio dentro do carro? Rapaz, eu vou te falar, foi em 1965, a época da garoa. Então, minha mãe me deu uma coberta fininha, rapaz, eu cobria a cabeça, ficava o pé, cobria o pé, ficava a cabeça. Eu falei, eu vou morrer de frio aqui em São Paulo. Mas, graças a Deus, consegui vencer. Quando o Mané Simpatia trabalhava no posto de combustíveis, ele não imaginava que o destino faria com que ele mudasse completamente de ramo. O Mané começou a fazer um bico de ajudante de cozinha nas horas vagas, no restaurante de um amigo. Mas o Mané abriu o próprio negócio. E não é que deu muito certo? Você imaginava que fosse dar tão certo? Não, não imaginava, não. Eu, quando eu vim para... Eu vim... Eu era sócio de um rapaz lá em São Paulo. E quando eu vim para Birigui, eu falei para a minha mulher, ah, se nós vendermos um lanche, é nosso. É só... A gente, né, vai trabalhar sozinho, e vai começar a luta sozinho, mas isso é o que eu nunca imaginava. Eu nunca imaginava na minha vida ter esse sucesso. Mas foi com muita luta, muita, muita, sabe, meus filhos ajudando, a minha esposa, todos eles ajudando. Porque o principal da gente é a família, né? A simpatia do Mané e a dedicação pelo trabalho fez com que o negócio crescesse e ganhasse clientes. Boa parte deles está na decoração. São centenas de quadros com fotos dos frequentadores. Como falta espaço nas paredes, os quadros já estão fixados no teto. E acreditem, o Mané conhece cada um dos fotografados. Eu fiz a prova. Será que se eu apontar, você sabe quem é? Eu sei, olha esse aqui, ó. Por exemplo, quem é esse aqui, ó? Esse aqui é lá de Clementina, esse rapaz. É filho do Maurinho. Filho do Maurinho? É, esse é filho do Maurinho. Esse é filho do Carlinho da Crim. É a todos os amigos eles, são todos os meus freguês. O Hernandes está ali também, não é? O Hernandes está ali. Cadê o Hernandes? Aqui o Hernandes. Quer dizer que o Hernandes já veio aqui também? O Hernandes é meu amigo, meu parceiro. Mais de 25 anos. Em 1996 eu fui assistir Corinthians e Araçatuba. E aí eu fui lá na gabine. Que ano isso? Em 1996. Lá na gabine, o Carlos Hernandes e o Vicente de Paula. O Hernandes já era nascido em 96? O Hernandes é um dos melhores comentaristas e narradores de futebol que eu já via, pai. Espera aí um pouquinho que eu vou me procurar aqui. Ó, achei! Ali o pessoal do SBT interior aqui, mas é antiga aquela foto. É, o pessoal lá, todos os SBT. Estou perto da lâmpada ali, ó. É, perto da lâmpada. Ô Mané, ser simpático só faz bem, não é? Vixe Maria, só vive bem. Só vive bem, só vive rindo. Vive cercado de amigos, olha aqui, nem que seja nas fotos. Eu vivo rindo 24 horas. Isso é muito bom. Que coisa boa, Mané, é muito bom mesmo. A família é tudo. Porque eu trabalho animado, porque meus filhos são bacanas comigo, minha esposa é bacana, meus amigos são bacanas comigo. Não tem jeito de você ter tristeza. Essa é a fórmula da simpatia. É a fórmula da simpatia. Não tem jeito de você ficar triste. Não tem jeito. Você fica animado. Você abre a porta sorrindo e fecha a porta sorrindo. E se simpatia é o forte do Mané, já já vamos conhecer o carro-chefe do restaurante. O caldo de jegue, que não é feito com jegue. Esse Mané é fantástico, rapaz. O Mané, eu quero dizer uma coisa. Olha, simpatia à parte, porque o Mané realmente é super simpático. Todo mundo sabe. Até no nome, né? Mané é simpatia, todo mundo sabe. Agora, o importante também é essa história de vida do Mané. Olha tudo o que ele passou na vida, né? Como ele começou a sua vida. Então, é isso que a gente tem que ver. Essa força de vontade, de querer vencer, de falar, eu vou vencer e acabou. E ele é assim. Venceu na vida, porque lutou muito, trabalhou muito, trabalha muito ainda e sempre acreditou no seu sonho. Parabéns, Mané. Uma esposa, uma família linda, gente. E daqui a pouquinho nós vamos contar mais. Já já nós vamos contar mais. Bom, deixa eu dar um recadinho especial para você que está querendo cuidar da saúde. Cuidar da saúde é tudo de bom, viu, gente? Santa Casa Saúde de Aracatuba, além da rede credenciada de médicos, agora conta com um ambulatório médico para oferecer aos seus beneficiários serviços próprio de consultas médicas nas mais diversas especialidades. Clínica médica, pediatria, psiquiatria, cardiologia, ginecologia, obstetrícia e muito mais. Com atendimento integrado através de um sofisticado sistema de gerenciamento de prontuário que confere mais eficácia ao tratamento. Com o objetivo de prestar um atendimento humanizado, ágil e com o propósito de oferecer ao beneficiário um plano de saúde com serviços próprios. Além do laboratório de análises clínicas exclusivo Santa Casa Saúde. Isso porque você é especial. E você que ainda não tem plano de saúde Santa Casa Saúde de Aracatuba, faça já o seu plano. Santa Casa Saúde, gente! Só quem tem tradição pode cuidar assim da sua família. Ambulatório na Rua Mato Grosso, número 500. Acesse www.scsaudearacatuba.com.br. Santa Casa Saúde! Você tá gostando do Maré Simpatia? Tá? Hum, que bom, que bom. Eu também estou, viu? História de vida, não é mesmo? E no próximo bloco tem mais simpatia, muito mais bem na hora. Mas antes de eu ir pro intervalinho, deixa eu ver aqui o Face pra dar uma lua pra rapaziada. José Antônio Teófilo, bom dia. Luciene Medeiros, bom dia, Luciene. Nilo Graneira, boa tarde. Aparecido Jesus Silva de Penápolis, boa tarde, Aparecido. Walter Leão Souza, é verdade. Aqui a gente mistura um pouquinho de TV, rádio, tá tudo bem, viu, meu querido? Grande abraço. Nilo Graneira de Angola, tá vendo o nosso programa. Simone Admilson de Orlando, na Flórida, olha só, vendo o nosso programa. Cristiano Vieira, manda um alô pra Mirandópolis. Alô, Mirandópolis, um abraço pra todos vocês. Nilson Silva, do bairro Paraíso. Silvana Santos. Mário Pereira Brito. Maristela Peixoto. Nossa, quanta gente vendo a gente. Que bom, tomo uma água, volto já e a gente continua falando de simpatia hoje aqui no Bem na Hora. Estamos de volta, gente. Estamos de volta com o nosso bem. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é gostoso porque a gente gosta de cantar, né? As meninas aqui, a Manu, Simone, gostam de cantar? Manu, Simone, gostam? É? Não cantam nada? Nada? Eu gosto, tento cantar, mas não consigo cantar, rapaz. Não sou muito bom. Tem um camarada aqui na TV que é bom pra cantar. Bom pra cantar. O, 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 Dodô. Oi? Dodô, dá um pulinho aqui. Dá um pulinho. Tem jeito? Não, vem cá, vem cá. Você, você, você. Dá um pulinho. Hoje é sexta-feira. A gente gosta, eu gosto daquela música, como é que é? Toda vez que você me disser oi e tal. Vem cá, vem cá. Fica aqui pertinho. Você tá bem, Dodô? Tô. Como vai? Me falaram aqui na TV que você é um cara que canta muito bem. Muito bem. E de sexta-feira... Você é um cara simpático. Você já é, assim, bem parecido com uma neta simpatia. Porque eu vi um cara simpático, igual esse menino aqui, que é meu câmera há tantos anos. É impossível. O cara é bom. O cara é simpático. Agora, dizem que você canta muito. Mas nem eu não. É o Marquinhos. Acho que confundiram isso aqui, não? Não, mas não é você? Não. Você gosta de uma assim. Do que é feito... Vamos cantar nós. Do aqueles beijos que eu te dei... Olha, tá ouvindo? Aquele amor cheio de ilusão... Que foi a razão do nosso querer... Olha, mas você canta muito, cara. Parabéns. Você anima, baila, assim, festa, essas coisas todas? Não? Não. Então, papacalha... Ai, meu Deus do céu. Muito boa essa. Esse é o Dodô. Esse camarada é uma simpatia também, viu, gente? Olha, a Páscoa já chegou no Mufato. Uma verdadeira explosão de economia e variedade. Para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda e parcelar em até seis vezes sem juros em todos os cartões. No Mufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então, aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa explosiva Mufato. Vamos conferir as ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu. É explosão de sabor e facilidade. Sabão Tixam 2kg, Clube Fato 9,98. Coxa com sobrecoxa 3,48kg. Paleta Iacê Bovino 7,98kg. Calabresa Pedigão Clube Fato 11,98kg. Cochão Mole 15,98kg. Bandweiser 600ml 5,49. Beba com moderação. Páscoa explosiva Mufato. Aproveite! Tá aí, gente. Aproveite. Páscoa explosiva Mufato. A maior da cidade tem muito sabor. Variedade, preço baixo. Chubufato faz bem feito. Dodô, eu tô rindo aqui até agora, Dodô. Só pra dizer o seguinte, pessoal de Aparecida do Taboado lá no Mato Grosso, tá todo mundo feliz com você. Eles querem até que você canta aquela, Viajando pra Mato Grosso. Treina um pouquinho aí, depois a gente canta na semana que vem. Também não adianta ficar pedido, porque o Dodô cobra cachê, não é assim também? Vai de graça? Também vai. Tem que cobrar o cachêzinho dele, né? Tem que cobrar o cachê dele. O Aline, vem pra cá, Aline. Deixa eu falar com o Aline, que está aqui. Aline Reis. Como vai, minha querida? Tudo bem? Bom dia, bom dia. O Aline, eu queria que você assistisse a essa matéria. Não, vamos falar de simpatia, né? Como é que... A simpatia movimenta os negócios. Depois você vai falar um índice que você me trouxe aí, que eu fiquei abismado. Já, já nós vamos falar sobre isso. Mas antes eu quero que você assista a essa matéria comigo, a continuidade da matéria do Mané Simpatia. Vamos lá. Vamos lá? Vamos ver juntos? Então vamos continuar conhecendo a história e a filosofia de vida do Mané Simpatia. Sorrir para os problemas e enfrentar com dificuldades, com otimismo, são lemas deste homem que venceu na vida por causa de um prato que virou marca registrada na região. Sabe que prato é esse? Uma delícia, não sei se você já comeu. É gostoso demais. Caldo de jegue. Ainda não provi. Não provou. É muito bom, é muito bom. O nome não é lá essas coisas, mas o prato é maravilhoso, não é Mané? Roda a matéria. Para o Mané Simpatia, não existe preguiça. Quem observa alguns minutos do cotidiano dele, percebe que o cansaço dificilmente vai vencer o Mané. Mas é preparando o caldo de jegue, prato que ele criou e que virou uma marca registrada de pirigui que o Mané se realiza. O caldo de jegue tem muitos ingredientes. Tem, não tem nada de jegue. A turma pensa... Não tem jegue no caldo de jegue? Tem, a turma pensa que tem, né? A turma, principalmente as mulheres, fala, eu não quero, eu não quero jegue não. Aí eu falo para elas assim, eu mando vim carreta lá do norte, cheio de jegue, jegue novinho. Credo, aí que eu não quero. É peregrão de bico, feijão branco, peico, calabresa. Então é só esses ingredientes, frango desfiado. É um caldo muito gostoso. Bom demais. Só o nome que é sugestivo. O nome é muito sugestivo e me ajudou muito. Além de preparar o caldo e outros pratos, o Mané coordena todos os funcionários. Ele se liga em cada detalhe. Sabe tudo o que acontece dentro da lanchonete. E trata todo mundo com simpatia. É por isso que o garçom Milton, há 25 anos, ama o patrão. O Mané Simpatia é simpático mesmo? É muito simpático. Ele é muito boa pessoa, viu? Ele é muito carismático. Ele é muito bacana mesmo. Eu gosto muito dele. Eu acho que é recíproco. O Mané Simpatia sozinho não faz nada não. Eles vestem a minha camisa, eles me ajudam demais. Eu chego em uma hora da tarde, eles chegam e falam assim pra mim. E hoje nós vamos fazer o que? O que nós vamos começar? E eles procuram caprichar cada vez mais. E é por ser tão simpático que os clientes também amam o Mané. Além de ser simpático, e cozinha bem. Eu queria aprender um pouco, pelo menos 1% do que ele faz. A impressão que eu tenho é que você não é amigo dos seus clientes. A impressão que eu tenho é que você faz parte da família dos seus clientes. É diferente isso. É uma família. E todos, você precisa ver, chega meses de 10, 20, 30, 40 pessoas. Todos eles vêm me cumprimentar. Tanto homem como mulher vem, beija a gente, abraça a gente. Não sabe o que faz com a gente. É um respeito muito grande. Eu fico muito feliz. Isso aí que me anima muito. A simpatia parece ter passado de pai para filho. O Fabiano é um dos três filhos do Mané. Além de trabalhar ao lado do pai, ele aprende com a sabedoria de quem tem uma história de vida tão incrível. Em São Paulo, ele já vinha tratando o pessoal dessa forma. Sempre foi essa simpatia simples, essa pessoa simples e bacana e honesta com todos eles. Sempre foi dessa forma. Desde que eu me conheço, sempre foi assim. É o amor que a gente tem, que aprendeu a ter com ele. Esse amor pelo trabalho, o respeito pelo cliente e dar continuação nessa vida que ele deixou, está deixando para a gente aí continuar. O Mané Simpatia é tão gente boa que não deixou nossa equipe sair da lanchonete sem provar o delicioso caldo de jegue. Quentinho, que ele tinha acabado de fazer. É ou não é pura simpatia? Não tem como fazer regime aqui, né Mané? Aqui não tem não, aqui é todo mundo gordo. Come bem, se alimenta bem, né? Opa! É uns caldos que sustentam muito, né? Com certeza. Você toma o caldo também ou não? Vixe Maria! Eu tomo. Todo dia? É, o mocotó, o caldo de jegue, mais o mocotó. Você tem que fazer o controle de qualidade. É, agora eu estou no regime braço, estou comendo só dois mocotó por dia. Mané, vou experimentar aqui, tá bom? Experimenta aí. É bem que eu já sei que é bom que isso aqui, ó, já comi várias vezes. Você não perde a mão nunca. Ainda bem, graças a Deus. Mas você sabe que o principal ingrediente que faz esse caldo de jegue e todos os outros pratos aqui do restaurante tão gostoso é a sua simpatia. É, graças a Deus. A gente procura cada dia caprichar mais nas coisas que a gente vende. Por isso que a gente tem movimento. Graças a Deus. Parabéns pela sua história e parabéns pela sua simpatia. É cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas como você nos dias de hoje. Obrigado, Flávio. Eu fico satisfeito de receber o pessoal do SBT aqui. Quero mandar um abraço a todos do SBT e um abraço a todo o povo da região e Birigui. Muito bem. Obrigado, Mané. Obrigado a você. Foi uma satisfação receber vocês aqui. Um abraço a todos. Hernandes, um abraço, Hernandes. Que prato delicioso. Outro abraço pra você, Mané. Outro abraço pra você, meu querido. Bom, gente, recentemente uma pesquisa feita por uma empresa sueca apontou que o Brasil, a terra conhecida pelo carisma do seu povo, tem os vendedores menos simpáticos do mundo. O país ocupa o penúltimo lugar na classificação dos profissionais de vendas que atendem os clientes com sorriso no rosto. O Brasil perde apenas pro Japão nesse quesito. Rapaz, o Mané é realmente uma exceção, você tá vendo? O fator simpatia abre portas para relacionamentos importantes. Aline, eu fiquei espantado com essa pesquisa. Isso é verdade, Aline? É verdade. Infelizmente é verdade. É um dado que nos assusta um pouco, porque nós sempre tivemos essa fama do povo mais alegre, mais simpático. Mas realmente, quando se trata de atendimento, nós ficamos em penúltimo lugar. Nós ficamos em penúltimo lugar. Perdemos só pro Japão? Só pro Japão, exatamente. Meu Deus. Então, comece a atender as pessoas com mais carinho aí, com mais, sabe, com sorriso no rosto. Agora, o que é coach? O coach é um processo, é um procedimento de fazer com que pessoas e empresas alcancem metas, alcancem resultados. Então, é tirar uma empresa ou uma pessoa de um estado atual e levá-lo a um estado desejado. E isso com muita simpatia, motivação, alegria é importante em todos os procedimentos, inclusive no coach. Agora, você viu o Mané, simpatia. Realmente é isso? É o que ele faz? Sim. O Mané, ele consegue adquirir simpatia pelas pessoas e fazer com que as pessoas tenham o mesmo em relação a ele. Isso é muito bom para os negócios, porque a simpatia é um sentimento de afinidade que atrai pessoas. Então, se você como empresário, como funcionário de uma empresa, consegue transmitir e adquirir esse sentimento do seu cliente, provavelmente ele vai voltar muitas vezes e a chance dele procurar um concorrente fica muito menor. Aí, ouviu o que a Aline falou? Então, pegue pra você esse exemplo. Aline, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Eu queria ter tempo pra falar mais com você, que fala muito bem. Gente, muito obrigado a todos. Tenham todos um grande final de semana. E a gente se vê, sabe quando? Segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 da manhã. Até lá!